E aí pessoal do blog Giramundo, estou aqui no bairro da Liberdade pela primeira vez em São Paulo. Muita gente vem pra São Paulo e deixa de conhecer esse bairro tradicional, que é o coração japonês na cidade, certo? Isso! Estamos aqui com o senhor, como é o nome do senhor? Taqueda! Taqueda, vai nos explicar que é nativo do bairro, por que é liberdade e por que os japoneses migraram pra cá. Fica, aí, rapidamente, bairro da Liberdade não tem nada a ver com os japoneses. O bairro da Liberdade tem que ver com os escravos do Brasil. Os escravos eram os enforcados aqui nessa praça, então eles ganhavam a liberdade quando morriam. Por isso que virou, aí tem uma igreja chamada Igreja dos Enforcados, por isso virou o bairro da Liberdade. Não tem nada a ver com os japoneses. Agora, essa rua aqui que nós estamos, que é a rua Galvão Bueno, essa rua, ela tem o nome, Galvão Bueno não tem nada a ver com o locutor, não. É o nome, é Galvão Bueno, e aqui antigamente, na década de 50, foi feito um cinema, e é onde os japoneses vinham a assistir filmes japoneses uma vez por semana aos domingos. Certo. Aí, os japoneses mais espertos começaram a fazer um comércio, aí então virou uma zona comercial e virou um bairro de japoneses, e virou um comércio implantado. Naquela época? É, em 50. E hoje, em 54, mais ou menos, chamava Cine Niterói. Fica aqui em cima do viaduto, onde tem o viaduto hoje. Sim. Era ali que era o cinema chamado Cine Niterói. Tá certo. A partir dali que começou a expansão dos japoneses aqui nesse bairro. Tá. E aí veio o crescimento do bairro da Liberdade. Aí veio o crescimento do bairro da Liberdade, hoje tem vários, a estrutura aqui, tudo que você vê. Tu encontra de tudo? Tudo que é do Japão, você encontra aqui. Com preço mais acessível? É, melhor que o Japão. Melhor que o Japão? É, o preço é bom. Eu encontro desde uma câmera fotográfica, até armarinho, roupa, sapato, tudo, comida. Porque no Japão, você encontra aqui. Detalhe, fundamental, que talvez você ninguém saiba. As lojas, com aspecto de japoneses, mas os donos, na verdade, são chineses. Ah, que interessante. Isso a partir de 2003, 2004 pra cá, os donos das lojas são chineses. Que vendem mercadorias japonesas. Exatamente, vendem produtos japoneses, porque a clientela, basicamente, são japoneses. O meu leitor vai querer saber, o telespectador, esses produtos do Japão, são de qualidade também? Ótima qualidade, principalmente, tudo que vem do Japão, principalmente alimentícios. Eletrônicos. Eletrônicos, tudo que vem do Japão tem uma qualidade fora do comum. Então é uma dica pros turistas, querem comprar com preço do bairro da Liberdade. É a melhor coisa que você vai fazer, coisa de qualidade. Tá, e quais que é as dicas agora de turismo pra eu conhecer? Primeiro, a Igreja dos Enforcados. É, a história do bairro. A Igreja dos Enforcados fica aqui na praça. Tá. E na rua de baixo tem a rua chamada Rua dos Aflitos, onde os escravos ficavam confinados esperando chegar a hora deles por causa da falsa. Por isso ficou o nome de Rua dos Aflitos aqui de baixo. Que ele ficava aflito esperando a hora do enforcamento. E tanto é que ali também, na Rua dos Aflitos, tem uma igreja também, chamada a Igreja dos Aflitos. E tem a placa da rua, né? Rua dos Aflitos, que eu vou tirar foto. E depois você indo pra lá, aquele prédio branco que tem aquela cúpula ali, era onde os escravos depois de mortos ficavam ali esperando para serem enterrados. Certo. Então aquele prédio, dizem que é um prédio mal assombrado. Vê que detalhe. É um pé. É um pé. E lá, comercialmente falando, nada dá certo. Nada dá certo? Já foi churrascaria, livraria, papelaria, casa de jogo. Quer dizer, o que abrir ali vai falir. É, agora quem tá sustentando ali é o Ikezak, que é um homem que tem muito dinheiro. Que interessante. Quem que é esse Ikezak? É o que tem o dono dessa loja aqui de cosméticos. E essa loja de cosméticos com certeza é a maior do bairro. Do bairro não, de São Paulo, é o mais maior. Aqui? É. Como chama? Ikezak. Ikezak Cosméticos, claro. É um pedido de tudo ali. Bom, então... Pra cabeleireiros, tem que comprar aí, porque o preço é barato também. Aí, o Salão da Bernadette de Aracatuba, o pessoal de Balneário Camboriú, as mulheres, o salão... Você falou Aracatuba. Eu sou de Aracatuba. É, eu nasci em Getulina, ali pertinho. Getulina? É, Getulina. Getulina, e não conheço. É pertinho ali de Aracatuba, Lins, Balneário... Lins, exatamente. Aracatuba é a terra das bicicletas, cara. Ah, eu achava que era a terra do Aracai e do Boi Gordo, agora é da bicicleta? É da bicicleta, lá é a terra onde... Você nasceu lá e você não sabe. Sabia que o cara que cuidava de bicicleta, ele é mestiço, é japonês. É japonês. Não, ele chama-se o Sr. Mario e é muito simpático. E ele adora andar de bicicleta. Ah, é uma cidade que... Tá, ó, o senhor deu a dica. Hoje é negócio de gado, preparando. O senhor deu a dica do Rua dos Aflitos, Igreja dos Aflitos, a praça, a construção ali da cúpula, que não dá certo abrir nada. A loja de cosméticos do senhor? Ikezaki. Ikezaki, onde eu posso comer uma comida japonesa bacana. Aí tem vários restaurantes. Tá. Aqui nesse prédio, por exemplo, no Sogo, tem ali no terceiro andar, onde fica sempre cheio. Sim. E também descendo aqui a Rua Galvão Poen, tem vários restaurantes japoneses. Será que é homenagear o Galvão ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver com o Galvão Poen. E ele acabou levando esse nome, né? É, não tem o nome, mas tem nada a ver. E lá embaixo tem o Museu da Imigração Japonesa, é uma atração turística. Tá, então eu vou tentar conhecer. E aqui tem o Jardim Oriental. Esse jardim fica fechado devido ao vandalismo. Sério? É. Só abre quando vem alguma da autoridade. Ah, então é esporádico. É. Tem que ter sorte. Isso. Então eu vou conhecer o Museu Oriental. E nessa primeira rua, que desce a rua dos estudantes, tem duas atrações. Sim. Uma é uma padaria tipicamente japonesa, você descer no Pai. No lado direito, tem uma padaria que você encontra no Japão, igual. Inclusive o preço é caro também. Tá. E de frente a padaria, tem uma pastelaria, em frente a uma pastelaria Yoka. Segundo a revista Veja e a revista Época, melhor pastel do Brasil. Por quê? Segredo. A massa do pastel, depois de frito, fica sequinha. Coisa que ninguém consegue fazer. Eu vou almoçar lá, então. É um segredo de japonês, é de pai pra filho, neto, e se mantém. Deixa eu perguntar novamente o nome do senhor. Taqueda. Taqueda. Galera, o Taqueda me deu essas informações, dicas preciosas, rapidinho, em sete minutos. Talvez se eu tivesse contratado um guia lá em Guarulhos, no aeroporto, não ia saber tanto. Então, quando tu tiver vontade de conhecer alguma coisa, chegue no bairro, pegue o metrô, explore, pergunta pra quem mora aqui. O senhor Taqueda trabalha com o quê? Eu trabalho com uma loja da Natura, aqui no primeiro andar, e magenta de turismo. Magenta de turismo, que depois eu vou estar fazendo a propaganda no meu blog, porque essas dicas são muito fundamentais. Quando eu encontrei o senhor aqui, o que o senhor estava fazendo? A propaganda da minha loja. Mas o senhor estava marchando. Ah, sim. O senhor pode dar mais uma marchada? É por causa que eu tenho problema tardia, e eu tenho que fazer caminhada. Como eu tenho preguiça de caminhar nas teiras, eu estou caminhando aqui, pra melhorar o meu atitude cardíaco. E aí eu perguntei por que o senhor estava marchando, né? Exatamente. Mas que simpatia. Falou, garoto. Agradeço. Tudo bom. Sabe trabalhar com o turismo, porque é dando informação que recebe a demanda. Ah, é verdade. Aqui eu dou muita informação durante o dia. Né? Tu faz a oferta e agora... Isso, garoto. Eu vou anotar tudo num papel as dicas. Falou, menino. Obrigado. Manda um abraço pro pessoal do giramundo.com. Pessoal do giramundo.com, aquele abraço. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui à disposição. Que rua? Aqui é rua Galvão Bueno, número 57. Bairro da Liberdade, metrô, estação Liberdade. Isso, bairro da Liberdade. Um abraço, então. Tudo bom.